Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Garden of Bambam 7 Muita coisa tem pra gente fazer ainda nesse game, hackeamos ontem esse game e praticamente conseguimos fazer muitas coisas, encontrar muitas coisas também Mas agora partiu fazer os experimentos mais legais de todos aqui no Youtube, velho O que será que acontece se a gente trazer o xerife Toadster até o cirurgião ou simplesmente levar o cirurgião até o xerife Toadster? Será que o xerife Toadster prende o cirurgião? Será que o cirurgião vai de Vasco? Não sei, mano, a gente vai acabar descobrindo fazendo essa parada, velho Então, se é novo no canal, goste pra playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais Se inscreva, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui Mesmo se o Youtube não se inscreve e se divulga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens, meta, hackear o game e fazer o xerife Toadster atacar, agredir e simplesmente prender o cirurgião de uma vez por todas, cara Mano, eu queria muito saber o que será que aconteceu com a Boncélia Porque, mano, simplesmente falaram que a Boncélia explodiu E eu queria saber mesmo se ela explodiu, porque até agora a gente não sabe onde que a Boncélia tá O que aconteceu com ela, só sabemos que o cerdado saiu do corpo dela Então a gente não sabe o resto do que aconteceu, tá ligado? Ok, primeiro eu vou ter que apertar aqui Tem que abrir a porta que tá ali em cima, tem que fazer tudo certinho antes de chegar a parte do cirurgião Porque senão eu não desbloqueio o cirurgião e o cirurgião não persegue a gente Então vai aqui E agora vai aqui, calma Vamos lá, mas eu tô curioso, cara Eu quero muito, velho Eu quero muito prender o cirurgião Mano, pra ver o que vai acontecer, cara Apertei aqui Escaneando informações Mano, nem se eu ficar aqui, será que eu sou atacado, velho? Não sei, mano, se eu ficasse aqui e o bicho cair em cima de mim ia ser muito engraçado, velho Bombas Kingdom Garden Um código para toda instalação Aviso de infração A mídia a seguir deve ser assistida por todos os funcionários Bem-vindo à guia de sobrevivência do funcionário Criatura 8, aranha Ah, agora que eu entendi, velho No começo que a gente jogou a primeira vez Simplesmente eu não tinha entendido O que que era a criatura 8 A criatura 8, no caso, é o Nabi-Nabi, mano Olha lá Se você ver o Nabi Corra o mais rápido possível Não permaneça perto dele Porque senão ele pode arrancar a sua cabecita E o personagem se apaixona por pessoas humanas, mulheres, mano Que estranho Imagina o Nabi-Nabi com um ser humano, cara Namorando uma mulher, alguma coisa assim Seria muito esquisito, cara Como que é beijar? É uma areia com um monte de dente na boca, velho Humanos também tem dente Mas a boca do Nabi é totalmente diferente da normal, né Senhor, só libera pra gente aí Que a gente quer subir lá pra cima Para a gente prender de uma vez por todos os cirúrgios Por causa dos experimentos que eles estão fazendo com os etesitos Agora eu, já que dobrei um personagem aqui de Garten of Bamba Simplesmente eu não quero que os alienígenas Sejam experimentos ou cobaias de algum personagem, ligado? Eu sou o alienígena nesse game, velho Então, não quero que o cirúrgion Praticamente faz experimentos com esses personagens, cara Nunca Nunca mais, senhor Nunca mais, senhor, fazer experimentos Cara, a gente vai te prender nesse episódio, cara Nesse vídeo a gente vai conseguir te prender A gente vai fazer você ser preso e ser levado Diretamente pra aquela gaiola, velho Pra gaiola Que o cidadado estava Se prepara, cara Lembre-se de ficar de olho no teto Ok, obrigado, senhora Obrigado pelo cartãozito Sobora Sobe aqui Vamos O barulho Será que apareceu alguma coisa quando faz esse barulho? Eu acho que não, né? Porque se aparecesse alguma coisa Ia aparecer aqui por cima, velho Mas simplesmente faz um barulho totalmente esquisito, né? Ah, é do bicho que cai É do bicho que cai Calma, calma A gente tá aqui e faz barulho Certo Agora a gente desce aqui Não era pro bicho cair? Ah! É É É, eu acho que não deu muito certo Deixa eu apagar aqui Eu apaguei ele, ok Não era pra ter apagado ele Mas tudo bem É, simplesmente a caída foi tão grande Que o bicho entrou em coma ali, velho Já era pra ele Vamos lá Agora partiu Simplesmente fazer o experimento com a nabnablina E ver o que vai dar, velho Pula aqui Pega o esquerito Pula aqui de novo Agora a gente tem que rodar lá pro outro lado Pra gente pegar a outra peça E depois disso a gente vai chegar na área Do cidadado e do nosso querido cirurgião, velho E aí sim que a parada vai ficar louca Porque praticamente A gente vai fazer o experimento De fazer o xerife toaster prender ele Aqui não vai abrir A gente vai ter que arrastar essa parada pra lá Vamos Olha isso, velho Mano, não são baratas São aranhas, velho Eu não tinha percebido isso Sabe por quê? Porque simplesmente Quem tá dominando essa área aqui É a nabnalina, tá ligado? E se a gente for ver, velho As aranhas são dela São filhotes dela, entendeu? São filhotes dela junto com o nab-nab, cara É isso que é bizarro, velho Ela tá criando um monte de filhote Olha as aranhas subindo em cima da lata ali Calma, deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui Deixa eu olhar ela um pouco mais de perto Porque eu não cheguei a olhar ela Olha isso, mano Olha isso, mano As aranhas tá passando por dentro da boca dela, mano Que nojento, senhora Tem que ter no seu bombom, aranha Olha isso, mano Mano, ela é muito feia Mas é uma das minhas favoritas, cara Sério Ela e o nab-nab são os meus favoritos Na moral E o seu? Qual que é o seu personagem Garten of Bamba favorito, homens? Olha isso, mano Passando a boca Bora Bora fazer esse experimento logo, mano Não tá indo Calma Boa Boa Ó Ela vai muito embora, mano E aqui embaixo é muito escuro E eu não sei pra onde que ela foi Porque ela é uma... Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Hello, nab-nab-lina Nossa senhora A situação que ela ficou, homens É como se tivesse explodido a cabeça dela E o corpo dela Olha isso Mano, ela ficou toda arregaçada, mano A boca dela ficou tudo torta Olha isso, mano Ela tomou uma porradaça da explosão Sério É como se a explosão tivesse saído ali da lata E dado um tapa tão forte na cara dela Que simplesmente amassou tudo a cara dela Olha isso, mano Ela tá toda amassada, velho Mano, será que a gente matou ela, velho? Aí ferrou Porque se o nab descobrir que a gente matou ela A gente tá ferrado, cara Aí, mens Já era pra gente, mano Se preparem porque com certeza O nab vai devorar a gente Com toda certeza no mundo Ok Pular aqui Eu não sei pra onde que eu vou Acho que é pra lá, né Acho que deve ter... Ah lá, lá do outro lado, lá Bora Tirar essa parada de luz Que tá tudo escuro normal Bora Aqui de novo Bora aqui Bora Aqui Tamo chegando, mens Olha as baratas Olha, olha Não é barata, mano É aranha, velho Eu jurava que isso daqui era barata, mano Mas eu lembrei da nabnalina e do nabnab Então eu percebi que era aranhas, velho E olhando de perto também Porque barata não tem umas pernas assim, não Mano Ai, meu Deus Cai Calma Vamos Só avançar pra cá agora Vamos lá Tamo chegando, mens Tamo chegando Vamos Hello Sobe aqui Tamo chegando perto do cirúrgão Ok Eu acho que aqui que ele ataca a gente É, aqui é a parte que abre a porta lá, né, mano Olha isso, mano É triste porque olha o tanto de personagem Que o cirúrgão acaba matando Ele mata muita gente, mano Ele mata muito da minha família, cara Olha isso, cara Ele eliminou muito dos meus familiares, cara Desculpa Desculpa Tio Adolfo Desculpa Tia Rita Tio Fernando Sorry Sorry Não era pra isso ter acontecido com vocês Meu Deus Meu irmão Que feio Que dói Tá aqui, velho Ai Que agonia Oxi Nossa Se passar no meio das pernas dele Se mexem, velho Tadinhos, mano Deixa eu ver o cirúrgão aqui Olha isso, mano Louco pra atacar alguém E se eu ficar atrás dele Não acontece nada Ok Cirúrgão Você vai ser preso Por tudo que você fez, cara Você acha que meus amigos Meus irmãos Minha família São experimentos? O engraçado é que quem ataca a gente nem é o cirúrgão É simplesmente o alienígena Que praticamente morre pra ele depois, né? Então é o alienígena que mata Bora Ok, estamos aqui na sala Seria muito legal se tivesse como salvar esse alienígena Esse alienígena Nossa, eu erro a palavra Dicção No Hello Cirúrgão Hi, irmãozito Nossa, eles são muito feios, mano Meu Deus, cara Eles são muito feios, mano Vamos lá, senhor Pode ir embora daqui Porque eu vou chamar o xerife Toaster pra você Depois dessa cena Você vai ser preso, cara Por tudo que você fez com meus familiares Caramba, velho Ah, eu não consegui lá Que loucura Ah, eu acho que eu espirrei no vídeo de hoje, né? Eu esqueci de cortar, mas tudo bem Estou hackeando Agora é o que eu lembrei Eu espirrei agora E também não vou cortar, não Eu mutei aqui o negócio Cadê? Encontre uma saída Senhor, você está bem, senhor? Tadinho, mano Eu só não entendo Por que alguns tem olho preto E alguns tem olho branco, mano Será que, tipo assim, os brancos são mulheres E os pretos são homens? Pode ser É um jeito de diferenciar o personagem Vamos lá Calma Pra simplesmente eu conseguir Levar Cirurgião Até o xerife Toadster Eu vou ter que fazer uma parada aqui Calma aí Eu vou ter que entrar aqui Olha isso, mens Olha ele fazendo um experimento Com o nosso querido Alienigenazito, senhores É praticamente uma menininha, velho Ih, pelada Meu Deus, é um buraco negro Ok Pra mim conseguir passar Eu vou ter que apagar essa porta Não sei se eu conseguiria Apagar a escada, velho Não, se eu apagar a escada Ele cai Então, praticamente Hello Você está espionando aí, senhor Ele deve estar vendo o experimento, né O xerife Toadster Ele está por aqui, velho Se liga Aqui está o sir dadado Né Porque aqui é a cena de confronto Dos personagens E aqui Eu vou ter que apagar isso daqui Nossa, eu fiz merda Mas está bom É só apagar isso daqui Eu acho que Eu não sei se vai dar certo Mas bora tentar, velho Nossa, eu apaguei tudo Meu Deus, velho Deu muita merda aqui, mano Deu muita merda Eu vou tentar levar o xerife Não, pera Vamos tentar, velho Vamos tentar Talvez trazendo ele aqui perto Simplesmente a gente consiga Fazer o xerife Toadster Tentar pegar ele Ou fazer alguma coisa assim Tá ligado? Ah, eu acho que Ah, eu acho que ele Eu acho que ele mexendo, né Ok, estou aqui O esquema vai ser Apertar o botão E tentar correr pela escada E chegar no xerife Toadster Calma Olha, ele não sabe onde que eu estou Ele está vindo Ai, meu Deus Eu vou morrer Calma Calma Tem alguma coisa aqui Que não deixa eu passar, velho Ai 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 Ai, ele passou Calma, 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 calma Não Cadê? Cadê o xerife Toadster? Será que ele apareceu, mano? Nossa O xerife Toadster Onde que ele foi parar, velho? Ah, mano Simplesmente ele ia conseguir Prender o cirurgião, mano Mas o cirurgião não estava passando Ok, calma Menu Calma Vamos dar um carregar jogo E vamos tentar agora Levar o xerife Toadster Até o cirurgião Já que a gente não conseguiu Levar o cirurgião Até o xerife Toadster Vamos levar o xerife Toadster Até o cirurgião Para ver o que vai dar, velho Bora Deixa eu pegar aqui Abre aqui Vamos Abre a porta aqui Uou Trouxemos para cá o xerife Toadster Ele está aqui Certo? Agora meu medo é o seguinte Como que a gente vai fazer Para não morrer Para o cirurgião? Não sei Eu vou abrir essa porta aqui Vou pegar o martelito Porque de qualquer forma A gente precisa colocar As cordas ali, né? Talvez colocando as cordas ali Dificulte um pouco para ele Ou não, né? Pirolitito Eu não sei onde está Acho que está para cá Pirolitito Vou pegar Caramba, xerife Toadster Eu não sei se você consegue Mano, o cirurgião é muito maior Que você, velho Mas bora Corre Protege eu Protege Me protege Me protege Caramba Ele está segurando 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 O que eu faço? Calma Eu preciso levar o pirulito Para cá, velho Calma Me dá a corda, senhor Eu preciso dar a corda Aqui Segura ele Segura ele Vou teleportar para cá Pronto, ele vai vir para cá Ele vai vir para cá agora Mano, só que aqui Não tem o xerife todo Só para segurar ele Olha, ele está voltando Segura ele, xerife De novo Calma, calma, calma Calma, calma Vai dar certo Vai dar certo Deixa eu clarear aqui Calma, calma Calma, calma, calma A gente vai prender ele, velho Vai dar certo Meu Deus, ele não consegue respirar, mano Boa, 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 boa Toma Caramba, velho Ajuda ou não ajuda Mains Tô nem aí Vou embora Vou embora, velho Vou embora Morre aí, ô cirurgião Prende ele, xerife toaster Não consigo passar, velho O jogo trava Pronto Pronto Agora você vai ser preso, cara Agora você vai ser preso Ok Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tentamos prender o senhor Ele está olhando para o xerife Ele está conversando com o xerife Não comigo Que doideira Então, tentamos prender o cirúrgio Não deu certo Porque praticamente eu acho Que o xerife toaster É amigo do cirúrgio Ou alguma coisa assim do tipo Mas tentamos levar ele Nossa, que susto Parece que era o xerife lá embaixo Mas tentamos levar ele Até o xerife E o xerife até ele E simplesmente A única coisa que o xerife faz É proteger eu contra ele, velho Muito bom Então é isso Obrigado por tudo Como encaixar do vídeo Comenta que experimento O que eu posso fazer aqui no jogo E é isso, mano Seu experimento Talvez seja Levado em consideração E talvez eu traga Seu experimento Aqui no canal Com o vídeo de Gart of Bama Então comenta aqui O que eu posso fazer com o requisito Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi O que eu posso fazer com o requisito O que eu posso fazer com o requisito O que eu posso fazer com o requisito